A prioridade não era receita de Ufioza, por isso que a pergunta foi excelente, porque as pessoas disseram, mas por que não reforma tributária, não reforma tributária, porque nós não queríamos cair numa armadilha, já estava tudo preparado para a gente entrar numa armadilha com aumento de impostos. Você está vendo o que está acontecendo lá em São Paulo, os impostos estão sumindo, ICMS, IVA, está sumindo tudo lá. Nós não queremos subir impostos, a nossa política é outra, nós não somos social-democratas, nós somos liberal-democratas. Nós acreditamos que se nós conseguimos reduzir o déficit de 2% para 1% do PIB, com a economia crescendo 1%, se ela crescer 3%, o déficit sumiu. E nós vamos simplificar e reduzir os impostos. E nós vamos trabalhar na dimensão de estoque, em vez da dimensão de fluxo. Se você quiser gerar um superávit primário, todo mundo sabe, vai levar 1, 2, 3, 4 anos. Ah, não, então vamos reforçar a receita? Vamos pegar a coluna da receita, que foi a pergunta do Fiuza. Vamos aumentar os impostos? Não, não e não.